Chegou a hora de darmos música lá para casa com uma banda de tributo aos enormes e únicos Beatles. Com o tema She Loves You, os Beatles! Com o tema She Loves You Com o tema She Loves You, os Beatles! Com o tema She Loves You, os Beatles! Com o tema She Loves You, os Beatles! Com o tema She Loves You & us? Amém. Amém.